O que mais me atrapalha, por eu ser aí jogador, é ver o silêncio do jogador de futebol, a alienação do jogador de futebol, a falta de comprometimento com a própria sociedade, não tendo conhecimento da importância da voz, sabe? Então, não é só em relação à política, você vê em relação à Copa América no Brasil. A Copa América ia ser na Argentina e na Colômbia, em plena pandemia. Uma não quis, o outro não quis. O governo federal, com a CBF na época comandada pelo Caboclo, trouxeram a Copa América para cá. Num momento que estavam morrendo 3 mil, 4 mil pessoas por dia, que a Copa não era nossa. E a gente suando aqui, isolamento, vacina, o que vai acontecer, no respeito, festa clandestina, inclusive de jogador de futebol.